Boa tarde a todos, aqui é o Ronaldo Teixeira, sou coordenador-geral de planejamento e avaliação zoosanitária do Departamento de Saúde e Animal, na Secretaria de Defesa do Pecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo hoje é fazer uma apresentação para vocês do Plano de Vigilância de Influenza Viária e Dilência de Niuqueço, que o Ministério da Agricultura está lançando esse ano como a revisão do nosso sistema de vigilância. A vigilância em saúde animal, em geral, visa três objetivos principais. Primeiro, ou demonstrar a ausência de infecção ou infestação de determinado agente infeccioso, agente etiológico. Segundo, determinar a presença ou distribuição de infecção ou infestação em uma determinada população animal. E o terceiro, detectar o mais precocemente possível doenças exóticas ou emergentes em uma determinada população animal. Por esses objetivos, a vigilância depende da situação epidemiológica do país ou da região em relação à doença. Então, se uma doença é do tipo ausente no país ou na zona, a vigilância deve buscar atender dois objetivos principais. O primeiro, detectar a presença de casos de doenças exóticas novas ou emergentes, através da detecção precoce da vigilância passiva. E o segundo, demonstrar a liberdade contra as doenças, para fins de certificação, para comércio, etc. Ao contrário, para doenças que estão presentes no país ou na zona, o objetivo da vigilância, ele visa descrever o nível e a distribuição dessa doença na população animal ou detectar casos da doença para adoção de medidas adequadas de saúde animal. No caso do nosso plano de vigilância, que trata de influência viária em Milkers, a gente está nesse grupo aqui de doenças consideradas ausentes no país, no zona. Dessa forma, a gente falando um pouco sobre o que é um sistema de vigilância, a gente tem o que a gente chama de componentes do sistema de vigilância. Um componente do sistema de vigilância é chamar... Um sistema de vigilância pode ter um ou vários componentes. um componente é uma única atividade que gera dados dentro de um sistema de vigilância. Ou seja, um componente pode ser considerado uma fonte de dados de vigilância dentro do sistema. Ao passo que o sistema em si, ele refere-se ao conjunto de diferentes atividades, ou seja, de diferentes componentes, que são capazes de produzir dados sobre o estado de determinada doença dentro da população. E o que seria um plano de vigilância? O plano de vigilância é um documento operacional que define todos os aspectos de como a vigilância será realizada para uma ou mais doenças. Ele reúne todos os componentes da vigilância de uma forma a operacionalizar o sistema de vigilância. O nosso plano de vigilância de influência viária e doenças de um peço é um documento bastante completo, que traz todos os itens de composição de um plano de vigilância em todos os componentes e as fontes, e que está nesse momento em fase final de revisão junto às partes interessadas. Esse plano foi elaborado por um grupo de trabalho do Departamento de Saúde Animal, da nossa coordenação, a CGTZ e a CGSA, com a colaboração do Centro Panamericano de Febre Aftosa, que nos prestou um valioso assessoramento e colaboração, e também de outros setores do Departamento de Saúde Animal, que colaboraram principalmente na revisão do documento. Além disso, tivemos a colaboração também do Instituto Chico Mês de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, através do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Ávores Silvestres, com importantes conhecimentos e dados que a gente subsidiaram o nosso plano. Agora, como eu falei, o plano foi disponibilizado às partes interessadas para comentar as sugestões durante esse mês de abril. Até o final do mês de abril ele vai estar recebendo sugestões comentadas. Quais são os propósitos e as justificativas do plano de vigilância de influência aviária em Newcastle? Por que a gente está fazendo um plano de vigilância para essas duas doenças? O primeiro propósito econômico, ele visa evitar perdas e reduzir impactos econômicos graves e impactos sociais graves causados por eventuais ocorrências dessas doenças, através da detecção precoce de casos e a rápida resposta, evitando que as doenças se disseminem e causem graves perdas. Então, esse é o primeiro propósito econômico. O segundo propósito econômico é assegurar a certificação ao comércio de produtos e material genético avícola, quanto à ausência das doenças na agricultura industrial, que o mercado exige que a gente comprove a situação sanitária do país em relação a essas doenças. E o terceiro, como ponto de abordagem da saúde pública, monitorar a ocorrência de cepas virais da influência aviária, que é uma zoonose, para subsidiar ações de saúde pública no contexto de saúde única. Então, basicamente, é um plano que visa atender aspectos comerciais, principalmente de explotação e de redução de impactos na ocorrência da doença, e também do conceito de saúde única, a proteção da saúde da população. Indo para os objetivos específicos do plano de vigilância de influência aviária em Newcastle, a gente tem como primeiro objetivo é fortalecer a capacidade de detecção precoce de casos nas populações de árvores domésticas e selvagens, visando proteger a agricultura nacional dos impactos das ocorrências. A gente sabe que são doenças graves, de rápida disseminação, e que têm fortes impactos em perdas de animais, destruição de plantéis e também por impactos comerciais. Então, esse é o primeiro objetivo, é fortalecer essa capacidade de detectar rapidamente. O segundo objetivo é demonstrar a ausência da influência aviária em doença de Newcastle na agricultura industrial, de acordo com as diretrizes internacionais de vigilância, para fins de certificação do comércio e ampliação de mercados. Esse é um componente importante, é um objetivo importante, que vai atender a essa demanda do mercado internacional. E o terceiro é monitorar a ocorrência de cepas virais de influência aviária, para subsidiar estratégias de saúde pública e saúde alimentar. Quais são os resultados esperados da aplicação do plano de vigilância de influência aviária em Newcastle? Primeiro, a gente faz vigilância para a adoção de ações. Quais são as decisões e ações? Primeiro, havendo a detecção de qualquer caso suspeito, qualquer caso provável de influência aviária ou doença de Newcastle, fazer uma rápida investigação de todas essas notificações suspeitas, a síndrome respiratória e nervosa das árvores, que a gente chama, para poder ativar um sistema de resposta rápida em caso de confirmação de algum forma. A gente precisa atender rapidamente para ter um correto diagnóstico, um correto diagnóstico, uma confirmação ou um descarte das doenças-alvos, que são a influência aviária e doença de Newcastle. Caso confirme, a gente ativar rapidamente o sistema de resposta para conter e evitar canos maiores à produção aviária. Em terceiro, adequar as capacidades da vigilância de detecção e resposta através de análise dos indicadores e alterações dos fatores de risco detectados na execução do plano de vigilância. E também, outra ação é apoiar as certificações e negociações comerciais que impuam a necessidade de comprovação da condição de livre das urnas. E, por último, fortalecer a proteção da saúde pública em termos de influência viária. Dessa forma, o plano vai produzir relatórios, dados compilados semestralmente, relatórios anuais e indicadores para subsidiar as ações e estratégias de saúde animal e certificação. É bom destacar os cenários que o plano considera. Primeiro, o plano considera que foi construído considerando a situação atual do país e da região em relação à influência viária e à doença de Newcastle. Ele é um plano construído para o Brasil. Então, ele não pode ser comparado com os de países que têm presença endêmica ou epidêmica da influência viária ou da doença de Newcastle. Nós estamos construindo um plano para o nosso país. Segundo, ele considera a epidemiologia das doenças, os critérios de risco identificados e as características ambientais e produtivas do Brasil. Então, é um plano construído com esses considerantes. Em terceiro, ele utiliza dados de pesquisas e monitoramentos feitos no país, por universidades, pelo próprio CNVio, pela Embrapa, pelo MAPA e por outras entidades. Cabe destacar que, havendo qualquer alteração na situação epidemiológica ou fatores de risco, o plano deve ser adequado. Essa é a situação das ocorrências de influência viária do final de 2021 para início de 2022. A gente vê uma grande dispersão da doença, com várias cepas atuando em vários países, principalmente a H5N1, está na América do Norte, na Europa, com bastante causa, na Ásia, na África. E o continente sul-americano tem uma condição privilegiada, com a ausência de casos registrados até o momento. Então, o plano foi construído nessa condição sanitária. Então, além da alteração, qualquer alteração da situação epidemiológica, o plano deve ser adequado. Independente de alterações na situação epidemiológica, ele vai ser revisado após o primeiro ano de execução. e, uma vez a cada três anos, também passará por atualizações. E quais são as partes interessadas desse plano? Isso está bem descrito no plano, bem detalhado. Quem são os atores principais, os atores envolvidos e suas responsabilidades dentro da vigilância de Newcastle Influenza? O serviço veterinário oficial, como um dos principais atores, os setores privados diretamente envolvidos e beneficiados, tais como associações, fundos, empresas, indústrias, atores indiretamente envolvidos ou beneficiados, profissionais, prestadores de serviço, toda a cadeia de insumos, que podem contribuir bastante para a execução do plano. Além de órgãos de pesquisa, de gestão e conservação ambiental, que tem aspecto fundamental, principalmente em relação à influenza. E o sistema de saúde pública como usuário beneficiário dos resultados do plano. Como a população alvo do plano de vigilância de influenza viária e doença de Newcastle? Então, a vigilância dessas doenças visa abordar de uma forma mais representativa e viável possível as populações de aves, considerando aqueles objetivos propostos no plano de vigilância. A gente sabe que, quando se fala de aves, a diversidade é muito grande e praticamente impossível abarcar todas as possibilidades e categorias de aves existentes. Nós temos desde a agricultura ornamental, a agricultura de proteção, de subsistência, das mais diversas modalidades e também da agricultura industrial. Então, essas foram as principais populações que a gente visa abarcar dentro do nosso plano. Então, ele tem um componente forte de vigilância na agricultura industrial, abrangendo frangos de corte, galinhas de costura, reprodutores, além das criações de patos, perones e codornos. E também ele visa abordar a agricultura de fundo quintal, a agricultura de subsistência, que são pequenas criações não tecnificadas, que têm menor nível de biosseguridade, representam riscos de contato com os agentes infecciosos, maiores riscos. Além disso, a gente inclui também a vigilância passiva de aves silvestres, como uma forma de melhorar a capacidade de detecção precoce de uma introdução da influência viária dessas populações. Então, dessa forma, há que se priorizar aquelas partes da população-alvo para que sejam mais significativas, o que apresente maiores riscos de ocorrência das doenças-alvo, visando, assim, otimizar a vigilância, para você atuar naquelas que têm mais risco, e também o uso dos recursos. Quais são as principais fontes de dados e quais são os usos de dados? As principais fontes de dados do plano de vigilância são os produtores responsáveis, principalmente pela notificação, assim como os veterinários e técnicos que trabalham na cadeia vícola, que são as nossas fontes primárias de notificação de casos suspeitos. Os órgãos estaduais de sanidade agropecuária, que são os responsáveis pelos atendimentos, pelas atividades de vigilância, o próprio MAPA, o Departamento de Saúde Animal, a Coordenação Geral de Laboratórios e os laboratórios de referência, os laboratórios da rede de LFDA. Além disso, temos os órgãos de ambiente, como o CEMBio e o IBAMA, os laboratórios credenciados, que colaboram tanto na vigilância ativa quanto na notificação de casos suspeitos. A OIE, FAO e organismos internacionais que são interessados nas informações desses órgãos, desses planos de vigilância. As empresas e laboratórios credenciados também. É lógico que quando você elabora um plano dessa magnitude, a gente identifica limitações e melhorias que são necessárias para que a gente possa atuar nas próximas versões do plano, visando melhorar cada vez mais a vigilância. Dessa forma, a gente identificou ainda algumas necessidades de melhor qualificação dos cadastros da agricultura industrial. A gente tem um bom cadastro da agricultura industrial. A gente precisa ter maior qualificação desses cadastros. Em segundo, a melhoria dos cadastros da agricultura de subsistência, principalmente os aspectos de geolocalização, de tamanho e as finalidades para quais são criados os animais, para comércio ou para subsistência, comércio local. Também identificamos a necessidade de melhorar a qualificação dos dados de árvores migratórias e as migrações em si. A gente tem uma parceria com o CEMU ali muito forte para aprofundar esses conhecimentos. E também a melhor integração com as universidades e centros de pesquisa sobre o tema da influência viária em nuvens. Dessa forma, está descrito no plano todos os tipos de dados, as fontes, onde buscar e a descrição. E aí entramos nos componentes do sistema de vigilância de influência viária e necessidades no PESC, que é realmente a base principal do plano. Mas esses componentes atuam simultaneamente de forma a dar completude ao sistema de vigilância. Não adianta um só funcionar e os restantes não funcionarem. Então foram planejados para trabalhar de forma conjunta. Em primeiro lugar, nós temos um sistema de vigilância passiva com investigações de casos suspeitos de síndrome respiratória nervosa. Em segundo, separamos a vigilância passiva com a investigação de mortalidades excepcionais em árvores selvagens. A gente vai descrever um pouco mais sobre isso. Em terceiro, a vigilância ativa em avicultura industrial. A vigilância ativa em árvores de subsistência, localizadas em áreas de maior risco de introdução de influência viária. E, por último, a vigilância ativa em comportamentos livres de influência viária e do queixo. Vamos falar de cada um. Em primeiro lugar, a básica, que é a vigilância passiva da investigação de casos suspeitos de síndrome respiratória nervosa das árvores. A gente destaca que a notificação e a identificação imediata de casos suspeitos de SNA é o componente mais importante do sistema de vigilância para a detecção precoce das doenças. Criadores, tratadores, técnicos, médicos veterinários e demais profissionais de toda a cadeia vínculo e de subsistência devem ser evitamente destruídos e sensibilizados acerca dos sinais compatíveis com as doenças e da importância dessa notificação que é fundamental para a detecção precoce e contenção rápida e eficaz dos focos. Dessa forma, esse primeiro componente é o mais importante do ponto de vista de detecção precoce e contenção rápida e eficaz de focos e doenças. Aí a gente pode destacar a importância da rede de unidades veterinárias locais que os serviços veterinários oficiais possuem no Brasil com mais de 1.400 unidades veterinárias locais e a interação dessas unidades com setores privados em todo o país. É dessa interação que vamos receber as notificações e que vão possibilitar a investigação rápida e imediata. A investigação dos casos suspeitos em abatedores é uma importante fonte de notificação. A gente não quer que os casos suspeitos cheguem até os abatedores, mas quando cheguem, os abatedores devem estar orientados a rapidamente notificar e acionar o serviço veterinário. O LFDA tem um papel importantíssimo como um laboratório de referência da OIE, esse é um privilégio do Brasil, a gente conta com o laboratório de Campinas que é referência da OIE em fluência viária e doenças do UPS e tem um papel fundamental na confirmação e descarte dos casos. Destacamos também o papel das instituições de ensino, pesquisa e laboratórios privados de diagnóstico que recebem amostras, que recebem solicitações de apoio de produtores, de indústrias com mortalidades de aves e que devem notificar imediatamente quando se tratar de uma suspeita de uma dessas doenças, de influenza viária ou doença que enriquece. Trabalhamos muito na melhoria das definições de caso para se adequar às definições descritas no Código Terrestre da OIE, e também ficar bem claro para os técnicos de campo, de frigorífico e de laboratório, quais são os procedimentos para confirmação e descarte de casos. Estamos trabalhando também no manual de investigação de doenças, especificamente para orientar o processo de investigação, e já temos também as fichas técnicas disponíveis no site do Ministério, tanto para a influenza viária quanto para a doença de doença de doença. O segundo componente, também de vigilância passiva, trata da investigação de eventos excepcionais de mortalidade em aves selvagens. A investigação de mortalidades excepcionais em aves selvagens é de interesse muito importante para detectar precocemente a introdução da influenza viária de alta proteção de cidade. Então, a gente visa, esse componente visa fortalecer a participação de técnicos, órgãos, agências e organizações na área de ambiente, pesquisa, como notificantes e também como apoiadores nas investigações. visa também fortalecer conexões entre os órgãos de ambiente, o MAPA e os órgãos selvagens de sanidade ocupatória em todos os níveis, não só em nível central, em nível nacional, mas também no nível estadual e municipal. Estabelecer fluxos de informações e parcerias em investigações e em futuras ações de vigilância ativa nessa importante parcela da população, que é a população de aves selvagens. Esse componente traz um novo conceito de buscar critérios para priorizar o que deve ser notificado pelos envolvidos e o que deve ser investigado pelo Serviço Veterinário Oficial. A gente sabe que o universo de aves selvagens é muito vasto e que todos os dias ocorrem mortalidades. são detectadas em várias praias, em vários locais do país. Não é toda mortalidade que deve ser investigada. Por isso que a gente chama de eventos excepcionais de mortalidade em aves selvagens. Como a gente vai priorizar esses atendimentos, é lógico que são eventos anormais, onde o número de aves mortas ou doentes ultrapasse aquilo considerado normal para cada local, do histórico e de quem conhece as regiões. E que as espécies prioritárias e interesses são principalmente os caraveformes e as seriformes, que são as espécies mundialmente responsáveis pela maior transmissão da influência viária às novas áreas. As ocorrências prioritárias em ambientes aquáticos ou próximos a sítios de aves migratórias, onde aquelas aves que vêm de áreas do hemisfério norte, principalmente, podem estar contaminadas e contaminar as nossas aves aqui no país. Eventos onde haja ocorrência de múltiplas aves afetadas, mortas ou morocundas, e considerando o histórico de dificuldade, como eu falei, e descartar investigações que apontem outras causas, principalmente causas antrópicas, por exemplo, envenenamentos, bromas, causas naturais, como tempestades, secas e outras doenças. Sempre que possível ser identificadas a causa, a gente poderia descartar. Outro componente, que é, já falando em vigilância ativa da avicultura industrial, ela tem outro objetivo, que é atender aquele objetivo de detectar, através de amostragem robusta e representativa, a presença da doença de um peste da influência viária, caso esteja o presente na avicultura industrial. De forma a atender as demandas de certificação e garantias a mercados de produtos e material genétrico, de que a nossa população é livre dessa doença. Dessa forma, esse terceiro componente, é um componente mais complexo, ele envolve a amostragem, delineamento amostral. Para isso, o país foi dividido em sete áreas epidemiológicas de amostragem, de acordo com as características geográficas, produtivas, proporcionalidade da população, considerando aspectos práticos de gestão logística, e, dessa forma, cada subpopulação é objeto de uma amostragem independente. Aqui nós temos os três estados do sul, cada um com uma subpopulação independente, depois o sudeste, nordeste, norte e centro-oeste. A partir da divisão das populações amostrais, a gente partiu para o cálculo amostral, considerando o risco de estabelecimentos, baseado na revisão de literatura, de países que tiveram epidemias de influência viária, principalmente, considerando os riscos atribuídos a diferentes categorias de produção ou tipos de estabelecimento para a distribuição da amostragem. Então, como eu falei, os tipos de estabelecimento têm diferentes riscos relativos, de acordo com a revisão de literatura, tanto por espécies mais suscetíveis, quanto ao ciclo de vida, aves com ciclo de vida mais novo, são de maiores riscos de contaminação, de apresentar a doença, e riscos de condições de biosseguridade do sistema de criação. Então, considerando isso, visando a aumentar a acessibilidade do estudo, com o direcionamento da amostragem a grupos de maior risco, a gente estabeleceu que as criações de frango de corte, apesar de muito mais numerosas no país, são as de menor risco, as reprodutoras em seguida, ainda com risco baixo, devido às condições de biosseguridade, porém com ciclo de vida maior, as galinhas de postura, com risco moderado, devido às condições de ciclo de vida longo, e também às condições de biosseguridade, e, por último, o de maior risco, considerando patos, piruos e codornos, também devido ao ciclo de vida longo, e à suscetibilidade em relação à influência viária. Além dessa caracterização de risco em relação aos tipos de estabelecimento, tipos de criação, nós também buscamos um cálculo amostral adicional para áreas de maior risco, que seriam aqueles estabelecimentos localizados em municípios, ou sítios de áreas migratórias, do grupo de espécies caradipómias, aceriflórias, fazendo 10% da amostragem direcionada a esses locais, precisando aumentar ainda mais a acessibilidade, ao considerar a presença de sítios de áreas migratórias, sem diminuir a abrangência do estudo. A amostragem com a abordagem mais conservadora e representativa no primeiro ano, e nos próximos anos a gente vai observar o andamento e a capacidade do serviço, os resultados para avaliar a mudança. Dessa forma, a gente distribuiu a amostragem nas categorias de aves, de acordo com aqueles critérios de risco e de proporcionalidade de cada um dos tipos de produção dentro de cada uma das populações, de forma a obter o número de amostras de cada tipo de estabelecimento vão ser colhidas. Dessa forma, a gente espera colher amostras de mais de 30 mil aves, estudo de 31 mil aves, e cerca de 347 granjas para cada área epidemiológica daquelas sete áreas. Então, esse número aqui é menos de sete, colhendo sempre amostras de soro para a influenza aviária e amostras de pus, de suaves de cloaca e de suaves de traqué, tanto para a influenza aviária quanto para o neocastro. A gente vai direcionar para qual período de amostra, visando viabilizar os estudos de acordo com a capacidade laboratorial dos serviços, capacidade operacional dos serviços e a capacidade dos nossos laboratórios. Também a gente identificou como o período ideal para fazer essa amostragem na agricultura industrial após o retorno das aves migratórias. Seria que as aves migratórias geralmente retornam ao hemisfério norte, principalmente a partir do mês de abril e março a abril. Então, como o objetivo é demonstrar a ausência das doenças na agricultura industrial, depois do período de migração, a gente faria essas colheitas visando demonstrar que as doenças não foram introduzidas nas populações de agricultura industrial. Já o componente 4 visa aplicar uma vigilância ativa em aves de subsistência de produção de pequena escala em áreas de maior risco para a introdução da influência de água. Esse componente é voltado para criações de produção não tecnificadas localizadas em municípios com maiores riscos de contatos com aves migratórias. É o quarto componente. Na primeira parte, a gente partiu para a seleção de quais os municípios apresentam maior risco de contato de aves domésticas com as aves migratórias. É um componente que busca, que utilizou os registros de aves aquáticas migratórias neárticas, que são principalmente as que podem trazer primeiramente a economia viária para o continente da América do Sul, associando principalmente os caradiformes e aceriformes através da base de dados do ICNU, utilizando as rotas das aves migratórias do Brasil. Então, nós fizemos faixas, essas faixas aqui de uns 50 quilômetros de cada lado dos principais cursos d'água dentro das rotas de aves migratórias, e aí estabelecemos três grandes grupos de rotas de aves migratórias. Aqui, principalmente, a rota nordeste-atlântica, a gente agrupou numa rota aqui, uma subpopulação. A segunda rota do Brasil central, essa aqui em roxo, e essa aqui em verde, que pega a rota amazônica, e aqui no sul, ela faz uma interação com a rota do sul. Então, esse componente visa associar a probabilidade de introdução via aves migratórias associada à presença de populações de aves de subsistência, onde elas estão mais concentradas. Então, dessa forma, a gente selecionou os municípios, com base nos cadastros de populações de aves domésticas, associadas à localização dos sítios de aves migratórias e das rotas de aves migratórias. Então, municípios com maior concentração de criações, municípios cuja área tem interseção com as faixas das rotas estabelecidas. Dessa forma, para cada uma dessas subpopulações, que eu até mostrei, baseado nas rotas, foi delineado com um estudo epidemiológico probabilístico, de forma que cada rota foi identificada como área epidemiológica objeto de uma amostragem independente. A seleção dos locais específicos onde serão feitas as colhetas será validada ainda com serviços veterinários estaduais para confirmação ou alguma modificação na localização dos municípios e dos locais a serem amostrados. Dessa forma, a gente espera ter, foram utilizados padrões para âmbitos epidemiológicos bastante robustos, para demonstrar a ausência das doenças nessas populações, e a gente espera ter um grande volume de amostras bastante significativo para cada uma das populações para apresentar para os resultados. Além da seleção dos municípios, em cada município selecionado, as propriedades devem ser selecionadas com aquelas com características de maior risco de contato da população doméstica com as aves migratórias, tais como a evidência de contatos próximos entre aves migratórias e aves domésticas, a existência de pontos de atração de aves migratórias, tais como lagos, açudes e outros locais de água parada, principalmente, e a existência de aves criadas soltas, a existência de aves canceriformes, da classe dos canceriformes, que são importantes para a criação de domésticos, e o uso de água superficial para a bebida das aves, além da presença de mais de uma espécie de aves. Então, considerando esses fatores de risco aqui, os serviços vão direcionar a coleta de amostra para essas criações de pequena escala ou de subsistência que foram dos municípios selecionados. A amostragem, como eu falei, vai seguir parâmetros de prevalência e de especificidade bastante robustos, nessa, a gente vai buscar 322 unidades epidemiológicas em cada uma das grandes rotas estabelecidas, de forma a gente ter quase mil propriedades ou unidades epidemiológicas amostradas nesse componente de vigilância. Também visando viabilizar a capacidade operacional e o melhor período para a amostragem, como esse componente visa aproximar mais o período de contato, de probabilidade de contato das aves migratórias com as aves domésticas, então as colheitas desse componente seriam iniciadas após a chegada das aves migratórias que ocorrem a partir do mês de setembro, outubro, quando inicia o inverno no hemisfério norte e as aves migram para o Brasil. Então o período de colheita iria de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até no máximo março. Dessa forma a gente teria um período de maior probabilidade de contato com as aves substâncias e assim maior probabilidade de detecção de uma introdução da influência viária nessas populações domésticas. E por último, o quinto componente que é o componente de vigilância ativa em comportamentos de influência viária e doença de inúquência. Essa é uma vigilância já realizada de forma periódica a cada seis meses nas granjas que fazem parte dos compartimentos certificados como níveis de influência viária e inúquência. Essas atividades de vigilância incluem avaliações clínicas e avaliações de indicadores de mortalidade além de colheitas de amostras executadas por médicos veterinários privados ou habilitados sob coordenação sempre do serviço veterinário oficial e auditados pelo serviço veterinário oficial. A gente quer nesse componente buscar uma sistematização das atividades das informações estabelecer um fluxo de informações e de dados mais organizado de forma a gente poder demonstrar a condição de livre desses compartimentos. Tem uma previsão de número de amostra bastante significativa e grandes dialogos de agricultura e de reprodução destes compartimentos não estarão incluídas no componente três que é de vigilância de agricultura industrial. Então é um complemento daquilo que podemos considerar como complemento do componente três. Além dos componentes o plano de vigilância traz ainda todas as regras para o diagnóstico laboratorial as ações de protocolos a serem aplicados tanto na vigilância passiva quanto na vigilância ativa de forma a deixar claro para o laboratório e para os envolvidos na vigilância quais são os parâmetros a serem usados além da definição de responsabilidades quanto ao diagnóstico dos atores envolvidos e dos laboratórios envolvidos. No primeiro momento envolveremos apenas os LFDAs São Paulo e do Rio Grande do Sul na realização dos testes. Então o plano descreve bem quem é responsável pela colheita quais os tipos de amostra quais os laboratórios quais os sistemas de registro dos dados e a oportunidade de inserção dos dados. Além dos aspectos de laboratório de diagnóstico a gente precisa descrever também um sistema de avaliação desse sistema de vigilância. Para isso foram criados indicadores de desempenho da execução de cada um dos componentes visando avaliar também no final a sensibilidade dos sistemas de vigilância. Então criamos indicadores de representatividade geográfica de forma que garantia que o que foi planejado foi executado em termos de representatividade geográfica representatividade dos tipos de produção e faixas etárias definidas no delineamento representatividade temporal de acordo com as épocas definidas para colheitas de amostras a consistência dos resultados com as definições de caso e também indicadores de oportunidade da vigilância para que a gente tenha colheitas realizadas em tempo certo com envios rápidos no laboratório e com obtenção de resultados bastante rápidos para a gente poder avaliar o desempenho desse sistema de vigilância. Também uma parte importante do plano que deve ser ainda construída ou negociada nessa fase final de revisão do plano que é os recursos e financiamento do plano visando o compartilhamento de responsabilidades entre as partes interessadas. O plano é um de execução relativamente cara custosa né a todos os envolvidos mas tem um peso muito grande ainda sobre o sistema veterinário oficial sobre o serviço veterinário oficial e assim o plano descreve esse compartilhamento de custos e responsabilidades envolvendo a participação dos setores privados principalmente na compra de materiais na compra de no envio de amostras que são onde os serviços veterinários oficiais têm mais dificuldades. Lembrando que os serviços oficiais já vão estar arcando com toda a parte de recursos humanos né deslocamentos combustíveis né e também com a parte de realização dos testes laboratoriais. Então dessa forma faz-se necessário o compartilhamento com o setor privado. O plano tem propósitos econômicos fortes né como mostrei anteriormente principalmente mitigar os impactos de eventuais ocorrências através da detecção precoce e assegurar a manutenção e abertura de mercados a produtos e material genético aqui. Então os benefícios são muito superiores aos custos esperados. Dessa forma o plano de vigilância de finanças aviárias de 2015 deve ser financiado de forma compartilhada por diferentes atores interessados nos benefícios gerados. Há que se estabelecer um acordo de cooperação entre as partes envolvidas na agricultura do país em todas as unidades federativas de forma a garantir o financiamento da execução com complementação dos recursos privados pelo setor privado ou pelo MAPO para sustentar os custos em todas as unidades federativas envolvidas. Não adianta a gente concluir os estudos as amostragens em parte do país e deixar uma parte descoberta. A gente tem que completar toda o nosso território. Dessa forma, eu agradeço, muito obrigado pelo convite, ficamos à disposição de todos para questionamentos e sugestões. Obrigado. e sugestões e sugestões e sugestões Obrigado.